Olá meus amigos apaixonados por imagens aéreas, sejam todos muito bem-vindos a mais um voo panorâmico pelo interior do estado de São Paulo. Aqui quem fala é o Jorge e hoje eu vou levar vocês para conhecer o município de São José da Bela Vista, que fica na região de Franca, a 400 quilômetros da cidade de São Paulo. Eu espero que você goste do conteúdo e já vai deixando o seu like caso goste do conteúdo. Nosso passeio de hoje inicia-se com este giro de 360 graus ao redor da igreja São José, que fica na praça central da cidade. Agora eu vou compartilhar com vocês algumas informações sobre a cidade de São José da Bela Vista, para que vocês possam conhecê-la um pouco melhor. Os municípios que fazem limite com a cidade de São José da Bela Vista são Guará, Ituberava, Ribeirão Corrente, Franca, Restinga, Batatais, Nupuranga e São Joaquim da Barra. E temos vídeos de todos eles aqui no canal. Para que você possa chegar ao município de São José da Bela Vista, basta você sair da cidade de São Paulo, pegando a rodovia Bandeirantes, depois a Anhanguera e depois a rodovia Valdir Carnevari. A cidade possui cerca de 10 mil habitantes e foi fundada em 1885. A economia da cidade está baseada no agronegócio, tendo na cana-de-açúcar sua principal fonte de renda. Pessoal, meu objetivo aqui no canal é gravar imagens aéreas de cidades do Brasil inteiro. E se vocês quiserem continuar a ver esses vídeos, basta se inscrever no canal e ativar as notificações. Importante lembrar que os novos vídeos saem todas as quartas e sábados. E é isso. Dadas as informações iniciais, agora a gente vai apreciar um pouco da paisagem. Pessoal, e é isso. A partir de agora eu vou acompanhar esse passeio panorâmico com vocês. Aparecendo aqui no vídeo. No início vai ser sempre meia-voz e depois aqui do meio para frente, aí eu apareço um pouquinho para a gente ir conversando e se conhecendo. Então, essa é a cidade de São José da Bela Vista. Eu vou contar um pouquinho para vocês da experiência que o Alex e eu a gente teve o dia que a gente foi até São José conhecer. A gente chegou lá bem de manhãzinho. Se vocês repararem o vídeo, vocês vão ver que as sombras estão bem laterais nos imóveis. A gente chegou lá, era por volta de 7 horas da manhã. Esse horário sol está bem tranquilo. Eu não usei nenhum tipo de filtro, também não fiz nenhum tipo de coloração, trabalho nas imagens. Então, as imagens que vocês estão vendo são as imagens naturais, do jeito que elas foram captadas. Era um dia que estava com bastante fumaça no ar, porque a gente estava aqui na região passando por uma seca muito prolongada. Tinha muita terra, muita fumaça devido à queima dos canaviais. Essa região inteira é uma região que a economia é basicamente cana-de-açúcar. Então, chega nessa época do inverno e para de chover, o pessoal começa a colocar fogo generalizado nos canaviais. Isso levanta muita fuligem de cana, levanta muita fumaça. Aí os caminhões começam a colher, os tratores começam a colher essa cana. Aí também levanta muita poeira, isso tudo vai ficando suspenso no ar. Então, assim, se vocês repararem no horizonte das imagens, vocês também vão conseguir perceber que o céu estava cinza. Dá uma olhada lá em cima para vocês verem. E por alguns ângulos do drone, vocês conseguem perceber que a fumaça está em todo lugar. Para todo lado que você olha, ela está muito forte. E isso atrapalhou um pouquinho a captação, atrapalha um pouco a qualidade. Eu quero dizer, eu quero dizer, da captação das imagens. Mas eu queria mostrar isso tudo para vocês, mostrar essa realidade. Por isso eu não fiz nenhum tratamento nas imagens, nem usei nenhum filtro para trazer para vocês uma coisa que às vezes não é tão bonita. Mas ela corresponde à realidade. São José da Bela Vista é uma cidade bem pequena. Ela tem em torno de 10 mil habitantes. Ela tem aquelas características de cidade pequenininha mesmo, né? As ruas são tudo mão dupla. Não tem muitos lugares que você não pode estacionar. Não tem prédio. Não tem poluição sonora, o que é um lado muito bom de se morar em cidades pequenas. E a gente foi gravar num dia de domingo. E tinha quase ninguém na cidade. E aí, claro, a gente não teve oportunidade de conhecer ninguém, não teve oportunidade de conversar com ninguém. Então a gente entrou meio que em silêncio. Chegou na cidade. Ninguém da cidade viu a gente. A gente não viu ninguém da cidade. Gravamos tudo. E aí depois eu fui procurar informações sobre São José para compartilhar aqui com vocês. Mas eu não achei. Não consegui encontrar essas informações. E aí meio que o vídeo ficou um pouco fraco, né? De informações. Eu acabei falando data da fundação. Municípios que fazem limite. Mas eu não consegui, por exemplo, saber sobre pontos turísticos. O que a cidade tem para fazer de lazer. Consegui saber um pouquinho de economia. Até falei com vocês no início. Como é a economia da cidade. No que ela é baseada. Mas fora isso, não consegui ter muito acesso. Olha como essa imagem é bonita. É a igreja central da cidade. E esse é o sol, né? O sol da alvorada. O sol da manhã. Olha como ele pega na igreja e deixa a igreja bonita. Olha o horizonte. Dá para ver lá na frente. Está vendo? Tudo preto é a parte que foi queimada. E a parte que está marronzinho e mais clarinho é a parte que a cana já foi colhida. Ou são pastos secos. Eu sempre gosto muito de fazer esse contorno ao redor do centro. Porque ele dá uma dimensão bem... Na cidade pequena, ele dá uma dimensão total da cidade. Porque por qualquer ângulo que o drone voa, eu consigo ver até onde a cidade vai. Em uma cidade grande, isso não seria possível. Mas em uma cidade pequena, a gente consegue ver o finalzinho da cidade. É muito legal, muito interessante. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Agora eu já estou caminhando para o final do vídeo. E vocês vão ver agora no finalzinho. Eu chego, eu posiciono o drone desse. Aí vocês vão ver o Alex e eu, a gente gravando lá. Uma praça muito bonitinha. Pena que não tinha muita gente. As pessoas que tinham na praça nessa hora, estavam na missa. Estavam tendo uma missa. Então, se vocês repararam nas imagens, vocês devem ter visto bastante carro. Mas era das pessoas que estavam dentro da igreja. Olha a fonte de água completamente seca. O gramado totalmente seco. Uma característica que chama bastante atenção nessa época do ano. Aí lá. Está eu e o Alex aguardando o drone chegar. Pessoal, eu já vou me despedindo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tá bom?